No domingo passado nós falamos sobre a história da Rainha Esté e a gente aprendeu sobre como agir em meio aos picos e vales da nossa vida através da história da Rainha Esté e hoje eu quero falar aqui sobre um homem da Bíblia que ensina muito pra gente é Abraão, falar sobre Abraão o que é que a gente aprende sobre os picos e vales através da vida de Abraão a sua história, a história de Abraão já começou em um vale porque ele vivia em um povo pagão ele vivia em uma sociedade complicada ele vivia em um povo ali complicado mas mesmo em meio a um ambiente completamente desfavorável pra ele Abraão ele decidiu ouvir a voz de Deus Ei, o ambiente ele não vai determinar a sua vida o ambiente ele não vai determinar se você vai ouvir ou não vai ouvir a voz de Deus isso é escolha sua você vai decidir, eu posso estar no ambiente eu posso estar caído, eu posso estar em meio ao vale mas eu ouço a voz do meu Deus eu ouço a voz do meu Pai dizendo, se levanta meu filho que eu vou te guiar se levanta que eu vou te direcionar se levanta que eu vou te tirar desse vale Gênesis 12,1 depois diz, Deus diz pra Abraão então o Senhor disse a Abraão sai da tua terra do meio dos teus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei naquela circunstância desfavorável Abraão ele ouve a voz de Deus e Abraão seguiu a sua jornada em direção à terra prometida movido pela fé no que Deus havia falado Ei, você anda, não é movido por qualquer coisa você não anda movido pelas circunstâncias você não anda movido pelos problemas você anda movido pela fé daquele que falou na tua vida você anda pela fé daquele que falou Deus falou você vai se mover de acordo com a voz dele vamos aqui entender sobre o que é que a gente pode aprender através da vida de Abraão primeira coisa a gente aprende a desenvolver a nossa paciência desenvolver a nossa paciência quem é que entende que precisa ser mais paciente? quem é que? todos nós precisamos ser pacientes minha esposa, a Roberta, ela diz pra mim ela pega e fala assim Rafael, o Rafael é a paciência em pessoa aí meu amigo, eu preciso ser mais paciente se dizem pra você que você é a paciência em pessoa você precisa ser mais paciente se dizem pra você que você é impaciente você precisa desenvolver a sua paciência olha o que é que diz Hebreus 6 Hebreus 6, versículo 15 Hebreus 6, versículo 15 diz assim e foi assim que depois de esperar pacientemente depois de esperar pacientemente o que é que aconteceu? Abraão alcançou a promessa para alcançar é necessário esperar para alcançar a promessa é necessário esperar pacientemente pelo cumprimento da promessa a vida de Abraão ensina sobre paciência não pense que a jornada dele até o cumprimento da promessa com o nascimento do seu filho Isaac foi algo rápido e algo muito fácil não, ele teve que ter paciência ele teve que esperar pacientemente para que aquela promessa se cumprisse mas o nosso problema é que nós somos acostumados a ler essa palavra a gente começa a ler as histórias da Bíblia e quando a gente passa algumas páginas dessa história quando a gente passa alguns capítulos a gente pensa que aquilo ali se trata só de algumas horas de alguns dias talvez de uma semana na vida daquelas pessoas que estão na palavra não, mas isso requer tempo isso são coisas de anos quando a gente vê Gênesis 15, 5 em Gênesis 15, 5 Deus ele promete a Abraão ele diz olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu assim será a sua descendência Abraão tinha problema ali para ter filhos e aí Deus pega e promete isso a Abraão em Gênesis 15 mas aí quando chega ali no capítulo 21 ele prometeu a Abraão quando Abraão tinha 75 anos no capítulo 15 e aí quando você vai para o capítulo 21 você imagina assim não Abraão devia estar com 75 anos e algumas horas de vida 75 anos e alguns dias de vida mas aí Deus em Gênesis 21 de 1 a 7 ele cumpre a promessa que ele havia prometido mas esse cumprimento nesse processo de 6 capítulos da Bíblia e os versículos que se passam ali se passaram 25 anos 25 anos do dia que Deus prometeu a Abraão até o dia do cumprimento da promessa o que é que isso fala a minha vida e a tua vida muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus e nós queremos que no outro dia já esteja cumprida eita Deus a gente quer a promessa via micro-ondas pega a promessinha ali coloca no micro-ondas um minuto quer receber a promessa cumprida mas não é assim a gente sabe que a comida ela tem muito mais sabor quando ela é feita num fogão amém gente? fogão e micro-ondas é totalmente diferente a qualidade totalmente micro-ondas é para aquele que está apressado não quer ter paciência de preparar uma comida mas aquele que faz no fogão a comida vem bem mais saborosa é isso que Deus fala para mim para você sobre a promessa dele a promessa de Deus não é uma promessa de micro-ondas de um minuto ele fala já está cumprida não vai ser necessário esperar pacientemente pelo cumprimento dessa promessa e aí eu me pergunto será que nós temos esperado pacientemente o cumprimento da promessa será que a gente tem esperado gente eu tenho certeza que várias pessoas aqui podem falar não Deus ele prometeu algo para mim Deus ele prometeu Deus ele disse através da sua palavra em um momento de oração em um sonho que eu tive que eu sei que foi de Deus Deus prometeu agora a pergunta é será que nós estamos esperando pacientemente deixa eu contar algo quando eu leio essa história de Abraão eu sempre sou levado a esperar pacientemente sempre sou levado a buscar esperar pacientemente para quem para quem não sabe eu sou casado com a Roberta há mais de nove anos sei que não parece sei que a minha idade não parece casado há quase nove anos e desde 2015 ali por volta de outubro novembro de 2015 mas vamos colocar início de 2016 nós decidimos por nós né se não agora é o momento da gente ter filho eu acho que é um momento maravilhoso para a gente ter os nossos filhos e aí vamos aqui vamos liberar e vamos ter filhos se ninguém foi passando um mês dois meses três meses um ano um ano e meio dois anos aí a gente assim não vamos investigar vamos ver se está tudo bem com a nossa saúde porque não veio ainda e aí a gente começou a investigar a gente começou a fazer os exames e tudo saudável na nossa vida tudo saudável no nosso corpo e aí a gente ali passava ano mais ano ou seja já são quase quatro anos desde o dia que a gente decidiu vamos voltar quatro anos do dia que a gente decidiu liberar para engravidar gente a minha natureza humana em muitos momentos pessoas assim por que que isso não acontece só com vocês por que que vocês não estão engravidando por que que está acontecendo com todo mundo e vocês não engravidam e o que é que tem de errado o que foi que vocês fizeram ah será que Deus se esqueceu de você ah mas nós acabamos de cansar de cantar nem um minuto eu fui esquecido nem um minuto eu fui esquecido e Deus começou a trabalhar na minha vida ah Deus prometeu eu preciso esperar Deus prometeu eu preciso esperar eu olho para a história de Abraão e eu falo assim Abraão esperou 25 anos e eu com 4 anos eu estou dando xilique aí gente eu sei que dói para mim dói mas essa história ensina meu amigo se for se tiver que esperar 7 anos se tiver que esperar 10 anos eu vou esperar mas hoje em dia as pessoas chegam para mim e é engraçado porque as pessoas veem um casal e já perguntam logo quando é que vocês vão ter filho vocês não vão querer ter filho não aí a gente fala não a gente quer e a gente já liberou o que é que falta agora só o senhor mandar só o Deus mandar o que é que eu estou respondendo para as pessoas agora eu estou esperando em Deus estou esperando e confiando em Deus no momento certo ele vai mandar na hora certa ele vai mandar se vai ser daqui a um mês se vai ser daqui a 6 meses se vai ser daqui a um ano se vai ser daqui a 10 anos meu amigo eu não sei mas eu sei que o meu papel hoje é uma coisa é esperar esperar e como eu sou casado também namorar né se não namorar meu amigo mas gente isso aqui me leva a pensar e te leva a pensar será que nós temos esperado pacientemente que nós não esperamos apegado a qualquer coisa nós esperamos apegado no que diz a palavra ali Hebreus 10 23 ela diz assim apeguemos com firmeza e esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel para cumprir ah eu descanso e eu espero porque eu digo para mim para mim mesmo eu digo para minha mente eu digo para o meu coração eu digo para para o meu interior eu espero no Senhor porque aquele que prometeu ele é fiel para cumprir e eu sei das promessas de Deus para a minha vida eu sei das promessas de Deus para o meu casamento eu sei das promessas de Deus para a minha família eu sei e ele vai cumprir agora o que é que eu preciso aprender a esperar pacientemente ser paciente nos picos e nos vales é entender que Deus tem um tempo ele tem um tempo para cada coisa Eclesiastes fala sobre isso há tempo de nascer há tempo de morrer há tempo de plantar há tempo de colher há tempo de se alegar há tempo de chorar há tempo para cada coisa a diferença com Abraão é que Abraão teve paciência no processo e isso partiu de uma convicção de que Deus permanecia no controle e a minha pergunta para você hoje é você tem convicção de que Deus permanece no controle? ah não mas pastor estou esperando tanto tempo o meu marido a minha esposa eles conheceram Jesus eles se envolverem com Jesus do jeito que eu sou assim um comprometimento que eu tenho vivido eu estou esperando tanto tempo ah você está esperando quanto tempo? ah estou esperando um ano estou esperando cinco anos estou esperando dez anos ei mas me diga uma coisa você tem convicção que independente do tempo independente das circunstâncias eu continuo no controle eu continuo no controle da tua vida eu continuo no controle da tua família eu continuo no controle do teu casamento eu continuo no controle da tua saúde será que você tem convicção de que Deus permanece no controle? mas muitas vezes a gente pode se pegar dizendo ah não estou cansada já estou esperando há muito tempo já estou esperando há muito tempo eu estou cansado deixa eu falar para você se você está cansado a solução não é desistir e jogar tudo para o ar a solução é descansar resposta para o cansaço é o descanso Deus a resposta que ele dá na palavra dele para o cansaço é o descanso você está cansado Deus está te dando uma resposta hoje descansa descansa nele confia nele espera pacientemente nele Isaías 40 29 a 31 diz assim ele fortalece o cansado ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam ah meu amigo Deus está falando com você hoje está cansado sem força espera no Senhor descansa no Senhor porque ele renova as tuas forças ele renova as tuas forças outra coisa interessante quando a gente fala sobre esperar pacientemente Tiago 5 versículo 7 ao 8 Tiago 5 7 ao 8 diz assim portanto irmãos sejam pacientes até a vinda do Senhor até a vinda do Senhor eu e você vamos ter que ser pacientes até quando que eu tenho que ter paciência até a vinda do Senhor até você ser levado para ele ou até ele vir aqui eu e você vamos ter que ser pacientes vejam como como agricultor aguarda que a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima é interessante que quando a gente fala para que nasça algo é necessário esperar com paciência que esse algo seja gerado você vai colocar uma planta você coloca uma semente não tem como você colocar a semente e você ficar cavando o tempo todo para ver se está nascendo alguma coisa desse jeito não vai nascer você tem que plantar você tem que regar e você tem que esperar pacientemente dia após dia aquela semente crescer florescer e frutificar o nascimento de um filho também é assim você engravida e não é engravido e no outro dia já nasce você tem que esperar o que? nove meses pacientemente doido para que nasça doido para ver a carinha doido para ouvir o choro doido para receber aquele abraço mas você precisa esperar pacientemente Rafael o que você quer dizer para mim hoje com isso? eu quero dizer para você com todo o temor e com toda a autoridade que Deus me deu eu digo a você espera com paciência porque o milagre o milagre que você necessita ele já está sendo gerado espera com paciência porque o milagre que você necessita já está sendo gerado não é o milagre que você quer é o milagre que Deus olha para você e diz ele necessita disso ela necessita disso e já está sendo gerado agora para alcançar a promessa é necessário esperar pacientemente outra coisa que a gente aprende com essa palavra a gente aprende sobre a gente aprendeu sobre desenvolver a nossa paciência mas a gente aprende também sobre manter a nossa perseverança manter a nossa perseverança não abrir mão da nossa perseverança nós o Abraão a história de Abraão ele não foi apenas paciente por um pequeno período de tempo mas ele perseverou em ser paciente durante anos durante anos ele perseverou durante anos ele não desistiu durante anos gente perseverar é a arte de não desistir e eu sei que muitas pessoas aqui chegam aqui hoje ah pastor vou desistir do meu casamento ah pastor vou desistir dos meus filhos ah pastor vou desistir dos meus pais ah pastor vou desistir daquele amigo ah pastor vou desistir do meu trabalho eu vou jogar tudo pro ar ah pastor vou desistir da minha vida pastor não aguento mais ei se você não aguenta mais se você está sem força a resposta para o cansaço não é desistir mas é descansar nele Deus te chama pra você perseverar Deus te chama pra você perseverar e se agarrar nas promessas de Deus pra você foi isso que Abraão fez Romanos 4 18 a 21 diz assim Abraão contra toda esperança em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações como foi dito a seu respeito assim será a sua descendência sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação a promessa de Deus mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso pra cumprir o que havia prometido ei deixa eu te falar uma coisa se você desistir você não vai alcançar porque a perseverança ela é pré-requisito pra alcançar a promessa porque se Deus prometeu e você está no caminho mas você chega na metade do caminho você desiste de sair daquele caminho você nunca vai chegar no final que Deus prometeu pra você é como uma maratona meu amigo é como uma corrida nós estamos nessa corrida a corrida que ele propôs pra nós e nós estamos avançando nós estamos perseverando mas se você desistir no meio do caminho você não vai chegar no final que Deus tem pra você por isso eu e você nós precisamos perseverar a perseverança nos faz continuar mesmo diante de relatórios contrários mesmo diante de relatórios adversos Abraão apesar de Abraão e a esposa já serem idosos cem anos de idade eles acreditaram eles se apegaram na palavra de Deus eles se apegaram naquilo que Deus havia dito para eles naquilo que Deus havia prometido eu pergunto pra você hoje quais são os relatórios adversos e contrários na sua vida ah o seu casamento é o casamento que o relatório é que o seu casamento já acabou o relatório é que o seu filho ele é um viciado ele é um dependente químico ele é isso ou aquilo o relatório é que você é um desempregado que a crise você não tem emprego mais de jeito nenhum o relatório é que essa doença você vai morrer com essa doença o relatório é qual relatório relatório contrário qual é o relatório contrário na tua vida mas eu digo pra você uma coisa não foque nas circunstâncias contrárias mas foque nas promessas a seu favor existe algo contrário existe algo a seu favor existe relatórios humanos que podem ser contrários a sociedade pode falar que o divórcio está reinando as pessoas podem falar que a pessoa não consegue sair de um vício de uma droga a pessoa pode falar não consegue se libertar as pessoas podem falar que a cidade ela está vivendo uma crise enorme financeira podem falar o que for mas isso aqui é um relatório humano adverso contrário e nós não podemos negar que isso está acontecendo mas também existe um relatório de Deus existe uma promessa de Deus eu e você nós decidimos o que é que nós vamos fazer nós decidimos se nós vamos pegar essas promessas se nós vamos pegar esse relatório contrário isso aqui o que estão dizendo as pessoas estão dizendo a sociedade está dizendo a televisão está dizendo o jornal está dizendo está dizendo isso aqui é totalmente contrário a minha vida a gente vai focar nisso aqui ou a gente vai focar nas promessas de Deus para a nossa vida ao que Deus prometeu eu posso focar no que Deus prometeu e quanto mais eu vou ler dessa palavra mais eu vou ouvir sobre aquilo que Deus prometeu para a minha vida eu prefiro focar naquilo que Deus prometeu porque aquilo que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir eu decido sabe todo dia fazer o que diz lá na palavra de Deus eu te encorajo diante do vale diante da dor diante da adversidade diante da crise eu te encorajo a você trazer a memória aquilo que te dá esperança a você trazer a tua mente a você trazer ao teu coração aquilo que te dá esperança Lamentações 3 19 a partir do versículo 19 diz assim eu lembro-me muito bem da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim versículo 21 todavia lembro-me também do que pode me dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pelo vale não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande a sua fidelidade amanhã quando você acordar tem mais fidelidade de Deus para você terça-feira quando você acordar tem mais fidelidade de Deus para você quarta-feira que você pensar não tem como mais tem mais fidelidade de Deus para você a cada manhã as fidelidades de Deus se renovam sobre a nossa vida precisamos manter o foco naquilo que Deus disse nós precisamos nos agarrar naquilo que realmente importa as promessas de Deus para nós mas outra coisa que a gente aprende com essa história de Abraão a gente aprende com o exemplo de Abraão a gente aprende a manter a guardar a nossa fé manter e guardar a nossa fé não é à toa que Abraão é considerado pai da fé não é à toa que chamam Abraão de pai da fé como nós vimos anteriormente diante de um contexto completamente desfavorável ele decidiu acreditar em Deus não é um sentimento não é um achismo é uma decisão minha e sua a situação pode ser desfavorável a situação pode ser complicada mas é você que vai decidir confiar em Deus eu não posso decidir por você o seu pastor não pode decidir por você o seu familiar não pode decidir por você o seu amigo não pode decidir por você o seu marido a sua esposa não pode decidir por você você precisa decidir confiar em Deus manter a tua fé em Deus diante disso tudo o que é que a palavra diz sobre Abraão Romanos 4,3 diz assim o que é que diz as escrituras Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça Abraão decidiu acreditar em Deus independente da circunstância e isso lhe foi acreditado como justiça Deus colocou sobre ele como justiça o que? aquele que acreditou aquele que acreditou independente da circunstância independente do que estava passando independente do vale independente do que seja ele acreditou Hebreus 11,1 fala sobre a fé ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos ou seja fé é certeza certeza e convicção certeza e convicção nós andamos nós andamos por fé nós não andamos por aquilo que nós vemos nós andamos por aquilo que nós cremos nós não andamos por aquilo que nós sentimos mas nós andamos por aquilo que nós cremos a palavra de Deus é clara ela diz ela não está falando você vai ver e depois você vai crer não ela diz creia e depois você vai ver a glória de Deus quando nós decidimos crer nós vamos ver sim a glória de Deus por isso que nós temos que manter a nossa fé nele Hebreus 11 continua né quando fala sobre fé versículo 6 11 e 12 ele diz assim sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam pela fé não foi por outras coisas pela fé Abraão e também a própria Sara apesar de estéreo e avançada em idade recebeu poder para gerar um filho eu declaro sobre a sua vida que pela fé você vai receber poder para superar essa adversidade pela fé você vai receber poder para atravessar esse vale o vale não é lugar de habitação seu o vale é lugar de passagem seu aí ele continua recebeu poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa assim daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar o que é que faz diferença na minha vida e na tua vida quando nós estamos passando por picos e vales é conhecer a Deus é conhecer a natureza de Deus e eu e você nós não precisamos conhecer demais a natureza do problema a natureza da crise a natureza da doença eu não estou dizendo que você vai ser negligente mas é o nosso foco muitas vezes a gente foca em conhecer tanto o problema em conhecer tanto a crise em conhecer tanto a doença mas o que vai mudar a minha vida é a tua vida o que vai mudar a minha história é a tua história é em meio ao pico ou em meio ao vale eu e você nós conhecermos a Deus a natureza dele conhecer que Deus é bom em todo o tempo conhecer que Deus é soberano conhecer que Deus continua reinando conhecer que Deus Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas ou seja se Ele é Salvador Ele veio para salvar a minha vida a tua vida do vale no pico eu e você nós precisamos conhecer a Deus no vale eu e você nós também precisamos conhecer a Deus eu termino dizendo Deus Ele ensina Abraão a exercitar sua fé e a fé ela é como um músculo precisa ser exercitado cada dia sendo exercitado e tem dias que vai doer vai doer mas a dor faz parte do crescimento que é um músculo um músculo a musculatura quando ela está crescendo ela dói você que treina como eu marombeiro puxa ferro e tudo mais faz crossfit você faz aí você sente logo o peso você sente o você chega no outro dia você está todo doído deixa eu te falar uma coisa aquilo ali a tua musculatura sendo exercitada a tua musculatura crescendo vai doer mas a tua fé está sendo firmada vai doer mas a tua fé está crescendo vai doer mas você está se tornando uma pessoa melhor mantém a tua fé nele de forma prática eu amo isso aqui uma das maneiras que Deus ensinou Abraão a exercitar a sua fé foi através de um lembrete um lembrete durante a noite Deus chamava Abraão para contar as estrelas do céu e lembrar da promessa durante o dia Deus o levava a contar a areia para lembrar o quão grande era a sua promessa e Deus quer trazer um lembrete para você Deus quer lembrar das promessas para você agora as promessas que Ele quer lembrar para você Ele não vai fazer você olhar para o céu Ele não vai fazer você olhar para a areia Ele vai fazer você olhar para essa palavra quanto mais você olha para essa palavra mais Ele vai te lembrar das promessas dEle mas Ele vai te lembrar daquilo que Ele falou e deixa eu te falar uma coisa independente do tempo independente da circunstância podem passar os anos podem passar até décadas aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir E aí